E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E hoje é sexta-feira de Luxur, nosso amigo cara de minhoca, que está aqui em Nessu, na tumba do observador, aqui em cima nesse respawn. Só vim pra cá que vocês vão conseguir os itens do Luxur, beleza? Vamos avançar aqui para subir em cima da árvore. Lembrando que membros do canal, além de ajudar o canal de alguma forma, vocês têm alguns privilégios, como o grupo de WhatsApp ali, excluídos para membros, dependendo do seu plano, e vídeos antecipadamente. Lembrando também que estamos aí na nossa quarta ação entre amigos em Guardiões, que nós vendemos cotas ali, para serem sorteadas para vocês pela Loteria Federal, de um Playstation 4, edição especial do Destiny. Muito bonito aí, o Playstation 4. Não é um adesivo em cima do videogame. O adesivo ali, o videogame ali é pintado de fábrica já, com essa edição especial muito bonito. O aparelho aí para vocês de 500GB. Para saber mais, tem um link aí fixado para vocês no primeiro comentário. Estamos aqui no Shure, em grama erótico. Ai, que delícia. Isso daí te dá um item aqui, que vocês não têm na coleção de vocês, desde que não seja, desde que não seja, de jornadas especiais, ou de alguma DLC que você não tenha, ou que estão ali disponíveis no setor perdido mestre ou lendário. Então, vocês podem pegar qualquer um desses daqui, vai vir para vocês. Beleza? Vale um adendo aqui para vocês, que é interessante vocês comprarem primeiro esses itens aqui, caso vocês não tenham, porque é mais barato que o fragmento lendário. O fragmento lendário aqui, o engrama exótico, desculpa. A quantidade de fragmento lendário aqui para vocês gastarem é 97. Te dá um item exótico, aleatório, e às vezes não vem com a distribuição tão boa. Aqui vocês podem escolher a distribuição que vocês querem, quais são as melhores, e além de pagar mais barato. A arma é 29, e aqui é 23 fragmentos lendários. as armaduras. Então, compensa comprar o daqui, depois pegar o engrama exótico. Beleza? Vindo para cá, do setor da rainha, já tenho aí um vídeo em produção para vocês, já fizemos um roteirinho, já mostramos um roteiro para vocês, dão um spoilerzinho aqui numa das últimas lives, mostrando para vocês que eu estou separando as armas e armaduras de arco, para a gente fazer builds para arco 3.0 na próxima temporada. Então, para dar ali um saborzinho a mais para vocês e um outro spoiler, eu coloquei o desertor da rainha, que é esse fuzil de fusão linear, para utilizar na próxima temporada. Lembrando que, principalmente as armas, armaduras não, mas as armas têm que fazer vários testes na próxima temporada, porque a gente não sabe se vai funcionar exatamente desse jeito, como eu estou imaginando que vai funcionar. Então, a gente está dando aqui uma prévia para vocês, principalmente das armas, você tem certeza se vai funcionar bem na arco 3.0. Nós temos aqui um fuzil de fusão linear, que é lá desde o Destiny 1, veio para o Destiny 2, e vocês disparam um raio de arco, preciso, de longo alcance, que segue os inimigos e alvos ali atingidos. Seria muito interessante que funcionasse bem na arco 3.0 esse daqui, porque essa arma foi ali praticamente deixada de lado, depois do seu nerf de aquisição de alvo, porque ela era muito utilizada na artimanha. Utilizado hoje pouco pelos players dentro do jogo, porque tem fuzil de fusão linear melhores, lendários do que ela. Mas quem sabe ela começa a brilhar novamente na arco 3.0. Temos aqui dois ornamentos, um muito feio para falar bem para vocês, que é esse daqui, eu pelo menos não curti. Já esse aqui é muito bonitão. Olha como que fica bonito a arma com esse ornamento. Fica muito legal desse jeito. E é isso daí. Lembrando que os ornamentos vocês conseguem aí por prata, ou por poeira ali brilhante dentro do jogo, no Eververse, que é a loja do jogo, que vende ali somente coisas cosméticas ali para vocês, beleza? Não vai fazer nenhuma diferença na gameplay de vocês. E os itens também são aleatórios que vêm ali, né? E sempre vocês vão entrar lá e vai ter esses ornamentos aqui, que eu acabei mostrando para vocês. Só ficam fixos os ornamentos exclusivos do Eververse. Radar de Cabeças Duras está aqui. Esse item aqui que teve seu ornamento específico da facção Culto à Guerra Futura, como as facções foram embora. Agora não tem como mais. Provavelmente só vai vir no Eververse, talvez, para vocês. Mas especificamente esse item aqui é focado em PvP. Lembrando que a gente não tenta ali falar para vocês, nem comparar os itens com vocês com outros itens exóticos, mas falar a funcionalidade dele e como vocês podem usar esse item. Esse item para PvE é meio inútil, porque só melhora o radar de vocês e o radar continua ativo caso você mire com a sua arma. Isso para PvE não faz muito sentido. Mas para PvP, o minimapa é a primeira coisa que vocês têm que aprender a ler dentro do jogo. Em qualquer jogo de FPS, todo jogo ali que vocês jogam que tem radar, o radar é excepcional para vocês melhorarem a sua gameplay. Então aprendam a ler o radar. E ele faz justamente isso. O seu radar continua ativo quando você mira. Algumas armas já fazem isso especificamente. Mas caso vocês não estiverem usando ela, ele vai servir para isso. Mirar e continuar com o radar. E outra coisa, caso vocês estejam agachados, o seu radar, a resolução do seu radar fica melhor. Então você consegue visualizar mais rapidamente os inimigos quando estão próximos de você. Porque é o radar do Destiny, mesmo sendo meio zoado para PvP, que é um radar ativo. Então é só o inimigo chegar perto e já aparece no radar. Gostaria que aparecesse só quando atirasse, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, o radar fica ativo direto. E aqui está o seu ornamento. Olha que bonitão. Fica bem legal, bem diferente com a temática da Culta Guerra Futura. Próximo item aqui, também da Arco 3.0. E além do mais, está ali com 67 na sua atribuição total. Ali para vocês, muito interessante esse item aqui. Resiliência de 26, disciplina que são os focos principais. Disciplina de 16 ali para vocês no total. Seria um God Roll aqui para vocês uparem. Muito interessante. Comprem esse item aqui, sem sombra de dúvida, do seu Titã. Lembrando aqui que ele traz uma coisa que parece que simples. Que é só obter uma carga adicionada à sua granada. Isso na Arco, atualmente, já faz isso nas suas subclasses de Arco. Mas, nas builds atuais dentro do jogo, granadas é muito forte. Vocês conseguem formar builds aí dentro do jogo que ficam extremamente roubadas, caso vocês tenham ali duas granadas. E não é só duas granadas de Arco. É qualquer classe que vocês conseguem colocar em duas granadas dentro do jogo. Excepcional para vocês jogarem. Vai ficar muito forte a build de vocês. Principalmente para PvE. Para PvP, quem sabe jogar com a granada relâmpago, se não me engano, de Arco. Ela é muito forte dentro do jogo. Ter duas dela para jogar PvP e jogar a granada nas costas do inimigo é muito interessante. Beleza? Passando aqui para o seu ornamento. Temos aqui com o foco e com a temática dos desprezados. Bem bonito. Ficou esse ornamento aqui também. E bem legal para vocês utilizarem. Passando aqui para o último item exótico de armadura. Temos aqui o protocolo de estrela ígnea. Meta dentro do jogo. A distribuição total de 60 não está boa. Mas a sua distribuição está bem interessante. Com foco em 25 de Resilência. 17 de Disciplina. E com 10 de Força. Não é um God Roll devido a não ter mais atribuição no total. Mas vai servir muito para vocês utilizarem. Vocês acabam tendo uma penalidade no total. Vai ter pouca mobilidade, pouca recuperação, pouco intelecto. Mas vocês podem ali suprir isso com os mods. Então comprem caso vocês não tenham nenhum com os atribuição. Porque a Resilência é o foco dessa temporada. Então aproveitem que a meta do jogo. Você tem bastante resiliência dentro do jogo. Beleza? Para vocês entenderem o protocolo da estrela ígnea. É uma meta atual dentro do jogo para dano de arcano. Ela te dá uma granada de fusão. Que tem uma carga adicional. E são recarregadas pelo dano de arma fortalecida. Pela fissula fortalecedora. Já falo para vocês. Essa build faz muito tempo dentro do jogo. Que vocês poderiam usar ali a Plaguejante. A Anarquia. Tudo armas que dá dano contínuo nos inimigos. E fazer com que as suas granadas voltem. A granada de fusão é uma das que dá mais dano dentro do jogo. Além de recarregar ali. Baixas com granada de fusão. Concede energia de fissura. Então vocês ficam ali. Voltando a fissura. E também voltando a sua granada ao mesmo tempo. Então se vocês tiverem ali, por exemplo. Alguma arma que tenha. Demolicionista, por exemplo. Vocês vão jogar a granada de vocês. E conseguir fazer sua. Arma recarregar automaticamente das reservas. Então imagina que você. Vai jogar uma Plaguejante no inimigo. Colocar uma fissura no chão. De fortalecedora ou um poço. Jogar ali a granada de fusão. Jogar ali a Plaguejante. Ou a Anarquia. Você vai estar toda hora com granada de fusão. Novamente. E você vai dar um tiro de. É. Da sua arma pesada. Por exemplo. Um lança-foguete com demolicionista. Coisa-fissura. Jogou a Plaguejante. Deu um tiro com a sua. Bazuca. Jogou a granada. Tiro com o bazuca. Jogou a granada. Tiro com a bazuca. A bazuca vai atirar sem precisar recarregar. Isso vai fazer. Funcionar também. Com lança-granada. Tudo que tiver demolicionista. Vocês vão conseguir fazer. Esse tipo de gameplay. O dano absurdo. Vocês vão conseguir dar com o arcano. Se conseguir ali. Sincronizar o dano. Juntamente. Com o jogar granada. E atirar com a arma de vocês. Beleza? Não tem nenhum. Esse item é bem antigo. Logo no início do jogo. E não tem nenhum tipo de ornamento. Ele é um manto. Bem bonito assim. Aparentemente. De aparência. Aparentemente de aparência aparentado. E vocês podem. A banda podia colocar aqui. Vários ornamentos. No estilo aqui. Para achar mais bonito. Ainda. Mas. Não fez isso. Ainda. Por enquanto. Ainda. E ainda. E ainda. Se vocês estão até agora no vídeo. Não se esqueça de deixar seu joinha. Ativar o sininho. Para mais notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal. Tem vídeos antecipadamente. E grupos de whatsapp exclusivos. Dependendo do seu plano. Estamos também. Na quarta ação. Entre amigos e guardiões. Que agora estamos ali. Vendendo cotas. Para um Playstation 4. Edição especial. Do Destiny. Temos aqui. Verdadeira profecia. Não é um God Roll. Eu passo direto nesse canhão de mão. É um 120. Lento demais. Para atirar. E ali. Os seus perks. Não estão tão interessantes assim. Já que o 180. A natureza da fera. Mira de tiro rápido. E telemetro. Muito interessante. Para vocês pegarem. Esse item aqui. Lembrando. Que o disparos. De 180. Não é a meta atual. Dentro do jogo. Mas os perks. Estão muito bons. Pode pegar. Aguardar. Quem sabe. Volta para a meta. Com a meta novamente. Tem um carregador de 17. Que é muito bom. Temos aqui. A Vupécula. 180. Foi bufado. Os canhões de mão. Então vale muito a pena. Vocês tentarem. Jogar com eles também. Embora. O 140. Ainda sendo a meta. Dentro do jogo. 180. Pode melhorar. A gameplay de vocês. Visão focada. Disparo inicial. Perks. Muito bom. Para vir ali. No seu item. Então pegue uma Vupécula aí. Caso vocês não tenham uma melhor. Quando eu tomate. Demolicionista. Na sniper. Futuro e distante. Não é interessante. Esses perks. Pelo menos não. Ao meu tipo de gameplay. Contra o da estrangeira. Acerto rápido. E cercado. Não acho interessante. Também. Para falar a verdade. Para vocês. Na escopeta. Embora cercado. É interessante. Mas sobre metralhadores. Faziam um efeito melhor que isso. Enfim. Passamos aqui. Para o filho da guilhotina. Não tem a lâmina redominho. Tem cercado. É interessante. Se tivesse Vorpal. Lâmina redominho. Seria interessante. Também. Eu passo direto. Infestação Curvina. Não é mais meta dentro do jogo. Coldra Automática. E Gênesis. Não acho interessante. Também. Para jogar com ela. Vamos ver. Se pelo menos tem Granada Espinho. Aqui. Para a gente acabar trocando. Também não tem Granada Espinho. Não é nada interessante. Essa Infestação Curvina. Pelo menos. Não. No meu veredito. Temos aqui. Nossas armaduras. De Arcano. Temos aqui. 61. Na distribuição total. Meio meme. 60 no total. Também não. Não é boa. 62 no total. Tendo um. Uma boa. Um bom foco. Que mobilidade e intelecto. Não acho tão interessante assim. Talvez para PVP. Vai funcionar alguma coisa. Mas ainda. Se você consegue melhor. E fazendo várias atividades. Dentro do jogo. Ainda passaria direto também. E pouparia um pouquinho. De fragmento lendário. De vocês. Temos aqui. Uns 64 no total. Da bota de Arcano. Recuperação. Muito boa. 22. Intelecto 19 também. Eu pegaria. Talvez por Crisol. Se eu não tivesse. Nenhuma armadura. Atualmente. Melhor. Mas vocês conseguem pegar. Atribuições melhores também. Mobilidade. Consegue ali. Com os mods. Conseguir. Essa tradução melhorada. Em mobilidade. Principalmente com os amigos poderosos. É interessante. Eu. Se tivesse fragmento lendário. Sobrando. Não tivesse que ter uma armadura melhor. Eu arriscaria pegar esse daqui. Vou colocar aí de fundo. Para vocês também. Os itens de caçador. E titã. Para vocês dar uma olhadinha. Para ver como que está. Dessa semana. Todo mundo. O.vple. O.vple. Passando aqui para os dois últimos itens Luar do Falcão com disparo inicial Disparo inicial interessante no canhão de mão Maior precisão e alcança O disparo inicial do ataque Muito bom para vocês iniciarem a gameplay de vocês Principalmente para atividades como Eliminação, Desafio de Osiris Ou o Rank Glória Então, por exemplo, pela quarta vez na história Do Homem Morto, não é só God Roll Eu passo também em uma arma Que foi bem enerfada para PVP, embora eu já ainda Vejo algumas pessoas jogando com ela Não muito, mas ainda estão jogando Xenologia É um contratinho que te dá aqui uma cifra exótica Quando vocês acabarem de terminar o contrato Que fazem vocês comprarem ali Itens do Monumento das Causas Perdidas Caso vocês queiram Escolher algumas exóticas especiais Que existem ali E algumas lendárias também Cifra exótica Para as exóticas somente, né? Pessoal, esse aqui foi o vídeo do Shur Espero que vocês tenham gostado E se avaliar o vídeo com o seu like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Valeu, Falows E fui E fui E se avaliar o vídeo com o seu like